Em tempos de tantos utilitários compactos chegando ao Brasil, a Subaru quer lembrar que também tem um time preparado para esse jogo. Um dos seus fortes representantes é esse aqui, o Forrester. O Bene Gomes mostra o porquê. O Forrester é um velho conhecido de quem acompanha de perto a marca Subaru. Desde o lançamento dele lá atrás, ele já foi bastante atualizado, mas olha com detalhe, não abriu mão de algumas características que agradam em cheio quem valoriza um utilitário de verdade. O Forrester é aquele tipo de utilitário que tem fãs bastante fiéis, que conhecem e entendem a marca Subaru. No caso dele, dá para dizer que empolga quem valoriza um modelo sem muita frescura. Mas que tem o que é importante, como refinamento mecânico e tradição de verdade para as experiências fora do asfalto. No Brasil, ele é vendido em duas versões. O Forrester Sport tem motor boxer 2.0 movida a gasolina de 150 cavalos de potência. Já o Forrester XT Turbo traz o mesmo motor de 2 litros, só que turbinado, o que deixa a receita muito mais interessante, com 240 cavalos de potência e 35,6 kg de torque. Legal do Forrester é que ele tem a eficiente tração integral da Subaru, com sistema eletrônico X-Mode, que atua adequando o melhor desempenho conforme o piso. O acionamento é por um botão no painel. E nesta versão Turbo, oferece ainda o SI Drive, outro sistema eletrônico com três modos de condução, Intelligent, Sports e Sports Sharp. O primeiro prioriza a economia, enquanto os outros garantem desempenho esportivo. Com todas essas características voltadas para o desempenho, o Forrester, é verdade, também capricha no lado família. Tem muito espaço, bancos confortáveis, acabamento mais discreto, porém cuidadoso, e uma boa lista de equipamentos de série. Bancos revestidos em couro, ar-condicionado de duas zonas, teto solar panorâmico, sistema de som com entradas auxiliares e Bluetooth, são bons exemplos. Isso sem esquecer do aspecto segurança, com seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, ou o sistema Isofix, para fixação de cadeirinhas para crianças. Um pacote que colocou o Forrester na condição de modelo Subaru mais vendido no Brasil no ano passado. Ou seja, o Forrester tem uma personalidade bem definida e também uma receita bastante clara para atuar neste segmento, o que acaba dando uma certa exclusividade para ele, isso é fato. Olha, mas tem outra coisa, ele é bom de consumo, tanto que recebeu classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular para este segmento.